Nessa aula eu vou compartilhar com você como comprar a nossa primeira carteira física de criptomoedas. Carteira física, cold wallet, hardware wallet, enfim, da forma que você preferir chamar. Existem algumas carteiras físicas de criptomoedas, como a Trezor, como a Ledger, porém, pelo que eu pesquisei aqui, praticamente todo mundo está sendo taxado com essas carteiras. Quando importa essas carteiras, nós compramos no site oficial para não ter erro, não compre em Mercado Livre, Shopee. Por você não saber o que o outro comprador, a outra pessoa que está te enviando pode ter feito com essa carteira, então compre apenas pelos sites oficiais. Vou deixar o site oficial dessa daqui, da SafePal, para você ir aqui abaixo, em algum lugar desse vídeo, na descrição ou em algum outro lugar. Como então nós compramos ela? Como você pode ver, ela está aqui 49,99 dólares. Pelo que eu pesquisei aqui, ninguém estava sendo taxado, tá bom? Vou comprar aqui e depois, posteriormente, quando ela chegar, eu aviso aqui se eu fui taxado comprando ela ou não. Como então que nós fazemos o processo aqui para poder comprar? É muito simples. Antes disso, se você comprar duas, você não paga frete. Aqui, eu vou pagar porque eu vou comprar apenas uma. Pergunta que eu muito recebo aqui é, a partir de quanto investido no mercado, é bom ter uma carteira dessa aqui física. O bom é que você tenha de imediato. Porém, no meu caso aqui, eu já deixei já 5.000 em uma corretora, 10.000 separados em Hot Wallet e nunca aconteceu problema nenhum. Era um Hot Wallet essa que estava em celular que eu não utilizava, tá bom? Estava separado apenas para isso. Nesse caso aqui, então, se você puder já ter de início, beleza. Se não, passou ali dos 3, 5.000, avalie se dá para comprar uma carteira dessa aqui, para você ficar com seus ativos seguros, perfeito? Vou clicar aqui, então, em adicionar ao carrinho. Foi adicionado aqui. Vou clicar aqui, ó. Ela já está aqui. Vou clicar aqui agora para o Checkout. É muito simples todo esse processo aqui. Caso você não tenha feito uma compra internacional ou tenha feito a compra dela, agora você vai entender aqui como que se faz. Vou digitar aqui, então, um e-mail, meu primeiro nome, sobrenome, não preciso preencher isso aqui, companhia, país, o estado, a cidade, esse zip aqui, postal code, postal code, acho que é assim que pronuncia, é o CEP, a rua, o número da rua também, se tiver apartamento, casa, bloco, enfim, fundos, esse tipo de coisa, vou preencher tudo aqui, o número do telefone, depois clicar aqui em próximo. Então, vou preencher isso aqui tudo. Então, já preenchei aqui tudo, nome, sobrenome, país, o estado, o estado, aqui a parte do CEP, você coloca os números, os cinco primeiros números, traço os outros três números, rua, eu coloquei aqui o nome da rua, espaço, coloquei o número, vírgula e coloquei o complemento, ok? Mais embaixo que eu coloquei mais 55, 21, que é aqui do Rio de Janeiro, número e coloquei o número do meu celular e aqui no CPF é para preencher dessa forma que está aparecendo no vídeo para você, os três números, pontos, três números, pontos, três números, traço e os outros dois números. Então, vou preencher isso aqui agora e agora vou clicar aqui em próximo, já vendo que vou ter que pagar mais 14 dólares aqui e que vai chegar de 14 até 35 dias. Vou clicar aqui então em próximo. Aqui já me diz que eu vou pagar 63 dólares e 99 centavos de dólar. Existem algumas opções aqui como PayPal ou criptomoeda, que é exatamente aqui em cima. Eu vou pagar aqui com criptomoeda, se você quiser escolher aqui a opção de PayPal ou colocar aqui o cartão de crédito, você tem que avaliar aí se vale a pena para você. Como assim avaliar? Por quê? Dependendo se você tiver cartão Black ou cartão que pontua ou que ganha milhas, pode ser interessante para você. Lembrando que você vai ter que pagar taxa de dólar aqui, tá comprando em dólar, compra internacional. No meu caso aqui eu vou fazer esse pagamento em criptomoedas mesmo. Vou clicar aqui então em place order. Apareceu dessa forma aqui para mim, meu sobrenome na frente, meu nome atrás, não tem problema isso e algumas pessoas que ficam com essa dúvida. Métodos de pagamento eu poderia conectar aqui a MetaMask, outra carteira, mas enfim, eu vou clicar aqui, transferir diretamente para eles e vou escolher aqui qual carteira. Tem várias opções aqui, ou melhor, qual moeda. Vou escolher aqui a USDT. Eles me mostram aqui qual rede que eu posso escolher. Eu vou escolher aqui a MetaMask, que costuma ser uma das mais baratas aí que nós temos. Entretanto, eu tenho aqui pouco tempo para poder fazer essa transferência. Então provavelmente eu vou ter que atualizar aqui a página. Por quê? Porque eu vou depositar agora com vocês, vou fazer a transferência bancária para USDT, para aí sim poder fazer essa compra. corretora. Vou utilizar aqui a Binance, poderia utilizar qualquer outro corretor, poderia utilizar a OKEx também. Vou utilizar aqui a Binance porque já estava dialogada aqui. Vou colocar aqui o mouse em cima de carteira, clicar aqui em Fit, Spot. Não estou mais utilizando essa conta aqui praticamente. Vou utilizar apenas para poder fazer essa compra aqui. Vou vir aqui em depositar, BRL. Exatamente aqui. Vou escolher aqui a opção de Pix. Exatamente aqui ó. Transferência bancária, Pix. Continuar. Poder fazer agora em tempo real. Vou mandar para cá. 500 reais. Vou clicar aqui em continuar. Você pode conferir como que está a cotação do dólar, clicando no dólar hoje.com. Desse jeito aqui ó. Nesse momento está 4 e 97. Ou seja, vou colocar aqui 500 reais. Vai dar algo em torno de 100 dólares. Mais do que o suficiente para poder fazer a nossa compra. Então vou clicar. Vou ler aqui esse QR Code e vou transferir para cá. Pronto. Acabei de fazer aqui o depósito. Fiz isso aqui no domingo. 11 e 41 da noite. Porém, o mercado funciona 24 horas por dia. Não teria problema nenhum. Agora eu tenho que colocar meu dinheiro em USDT. Como é que eu faço isso? Aqui na Binance, assim como na OKEx ou em outras corretoras, eles têm essa opção aqui de converter. Aqui em trade. Converter para não pagarmos taxas. Ok? Essa aqui é uma forma de nós diminuirmos ao máximo a quantidade de taxas. Por isso que você tem que avaliar se vai comprar em cartão de crédito ou não. Vou simplesmente mudar aqui ó. Para BRL. Tá vendo aqui? Saldo. 500 reais. Vou colocar aqui tudo. Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Tem. Era só clicar aqui em cima. Não tinha reparado isso ainda. E clicar aqui agora em pré-visualizar conversão. Sem taxas eu vou conseguir aqui 99 dólares. Vou clicar aqui então em converter. Agora o nosso saldo aqui está em USDT. Basta eu voltar para cá para cima, colocar o mouse aqui em cima de carteira e clicar aqui em depositar e sacar. Para sacar o SDT para a conta ali da SafePal. Então venho aqui, escolho o SDT que está exatamente aqui. Coloco aqui em saque. Para inserir o endereço eu volto aqui na SafePal. Vou clicar aqui agora em pagar agora. Para poder pegar aqui a carteira. Pronto. Tá aqui olha eu tenho 24 horas para poder fazer o pagamento. Não vou precisar disso tudo. Apenas lembrar que eu escolhi aqui o endereço da rede Polygon. Melhor dizendo, a rede Polygon e o endereço está aqui abaixo. Vou selecionar ele. Copiei. Aqui eles estão mandando um aviso para eu pagar apenas na rede da Magic. Ok. Volto aqui. Vou colocar o endereço. Vou escolher aqui a rede da Magic. E agora eu tenho que transferir ali os 63,99. Antes de transferir, olha só. Não vai cair exatamente aqui os 63,99. E é esse valor aqui que precisa cair exato. 63,99 centavos de dólar. Para isso então eu tenho que adicionar mais 12 centavos aqui de dólar. Muito simples. Basta eu abrir aqui a calculadora. Colocar 63,99 mais 0,12. Dá 64,11. Então eu tenho que alterar aqui e colocar 64,11. Agora sim, olha só. O valor depositado será exatamente 63,99 centavos de dólar. Esse valor precisa cair aqui. Ok. Rede Magic Polygon. Tá tudo certinho. Magic Polygon aqui. A rede eu posso conferir aqui os quatro primeiros dígitos e os quatro últimos dígitos também. Já fiz isso. Agora basta clicar aqui em saque e fazer toda aquela burocracia para poder manter a nossa conta mais segura. Que é aquela questão de colocar o código, Authenticator, autenticar por e-mail e possivelmente aqui também por SMS. Vamos lá. Coloquei agora e vou clicar aqui para poder confirmar. Não preciso salvar o endereço. Eu só vou fazer essa compra aqui nesse momento. Tá dizendo aqui que esse endereço vai receber um pouquinho a mais, mas na verdade não vai. Vai receber ele exatamente 63,99. Aqui é por causa da taxa deles. Da rede da Polygon. Então vou clicar aqui em concluído. E pronto. O saque foi feito. Você pode ver que nesse momento agora eu tenho 35 dólares aqui nessa conta, vírgula 11 centavos de dólar. Daqui a pouco vai estar batendo aqui na carteira da Safe Paul pra eles poderem fazer o envio pra mim. Feito isso, basta eu esperar aqui agora alguns dias aí entre 14 e 35 dias, se não me engano, que tava escrito na outra página, pra poder receber aqui a carteira da Safe Paul na minha casa. Perfeito? Posso ficar acompanhando aqui enquanto eles estão mandando, mas só que precisa de 300 confirmações. Não sei exatamente quantos minutos que isso demora. Não tem problema nenhum. Já deu certo. Tá tudo correto. Bom, foi concluída aqui minha compra. Demorou meia hora pra ser concluído, tá? Aquelas 300 confirmações. Você pode ver aqui meu saldo já saiu daqui, eu recebi o e-mail. Tá aqui, ó. Foi feito o pagamento aqui, eles confirmaram depois de meia hora aproximadamente aí que foi feito. Agora basta eu esperar a Safe Paul, a carteira chegar aqui na minha casa. E depois eu continuo aqui com vocês. Perfeito? Dito isso, te vejo na próxima aula.